Aí está a nossa querida cidade de Licínia, vista do alto da Serra de Serrote, nesta manhã de terça-feira, 20 de agosto de 2019. A história da nossa cidade é muito extensa, é muito longa. Cada um participou um pouco da história da atual Licínia, antigamente, a nossa querida Congonha. Então, cada um que for contar a história, sempre tem um tijolinho a mais para a construção, eu não sou o dono da verdade, jamais serei. Estou aprendendo um pouco da história da nossa querida cidade. Então, pelos relatos de muita gente que a gente conversa, muita coisa vai ficar para trás, só para simplificar. Antes de ser Licínia, a nossa cidade, muito sábio, chamava Congonha. Por quê? Porque tinha uma planta que fazia o chá, que era um chá gostoso. Então, tinha muita Congonha, por isso o nome Congonha. Como surgiu? Os portugueses vieram atrás do ouro, aqui para a nossa região. Então, aqui eles acamparam, viu que era uma terra boa, com abundância de peixe, muita caça, banana. Porque a alimentação, naquela época, era tão importante quanto o ouro. Achava ouro, mas a alimentação se igualava com o ouro. Chegaram a trocar ouro por alimentos. Vindo ali do Itaci, eles, com o barco a vapor, traziam o alimento para vender para esse pessoal que vivia aqui na nossa região, à procura do ouro, que vinha do rio, grande do rio Sapucaí. Então, acamparam aqui, fizeram uma picada no mato ao redor e foi povoando. E, de repente, surgiram também italianos aqui, junto com os portugueses. E foi construindo a nossa pequena Congonha, aos poucos, que nem pensava que viraria Congonha. E, muito menos, a nossa querida cidade de Licínia, sul de Minas Gerais, com 2.500 habitantes, aproximadamente. Então, foi saindo comentário sobre esse tão grande ouro que achava na região, nos rios. E foi povoando. E foi crescendo. 50, 100 pessoas, 200, 300. E viu que virou um vilarejo, um pequeno arraial. Então, de lá para cá, foi surgindo as pessoas atrás do ouro. E ela foi crescendo até se tornar, atualmente, a nossa querida Licínia. Então, isso é só um pouquinho da história, gente. Para você entender as nossas origens. Porque muitos aqui são descendentes de italianos, descendentes de portugueses. Porque os primeiros que teve aqui, foi as pessoas, os portugueses e os italianos, à procura do ouro. O ouro era tão importante na região de Minas Gerais, em ouro preto, que chegou a manter, por longos anos, Portugal, a coroa portuguesa. Necessitava daquele ouro. Porque o café não era esse lucro, essa renda que é hoje. Então, eles vieram para a nossa região à procura do tão falado ouro. O ouro em pepitas, em pedrinhas, tipo bolinha de cric, pepitas, era achado nos rios. E em pó, era achado nas minas, como a de ouro preto. Então, tem a diferença. Mina, ouro em pó. E rios, ouro em pepitas, em pedrinhas. Por isso que você vê falar ouro preto, é porque o ouro era sujo. Então, eles coavam aquele ouro, eles transformavam ele num ouro mais puro. Que era bom para o comércio. Mas isso de ouro preto é outra história. Estamos falando da nossa querida cidade de Licínia. Mas uma coisa liga a outra. Então, está aí a nossa querida cidade. Cidade abençoada, né? Dá saudade para quem foi embora. Quem vai ver esse vídeo aí, mora em outra cidade, vai sentir saudade, né? Do tempo de jogar bola ali perto da quadra, de cima da igreja. Saudade do padre Francisco. Quantas pessoas, né? Todo mundo tem seu valor, né? Mas quantos amigos que perdemos, quantos amigos que conquistamos, quantas famílias foram enterrados ali no cemitério de Licínia, né? Muitos em outra cidade. Mas dá saudade, quem mora para fora, né? Dos amigos, do Salão Menezes. Campo, futebol, nadar no giribar. Brincar de carrinho de rolimã, pique esconde, bolinha de clique. Brincar nas quadras da escola estadual Nossa Senhora Aparecida. Aquela quadrinha de cima da igreja ali. O padre Francisco ficava lá falando para nós. Vem na missa, depois que você joga a bola. Ô, saudade. Tempinho bom que a gente era feliz e não sabia. Tinha umas biscretinhas freestyle, BMX, aquela biscleta antiga de garupa. Saía com os amigos, descartes, chinelinha velha, com preguinho de baixo. Ô, saudade. Quando a gente tinha a oportunidade de carçar um quixute. De ter lá na escola uma merenda para comer, os amigos para sair nadar. Tinha que comer lambari para aprender a nadar, né? Ô, saudade. Daqui a tempinho que não volta mais. Só fica na lembrança vista. Aqui eu pensando o alto da Serra do Serrote. Nós era feliz e não sabia, gente. Naquela época nós tinha tempo. E não tinha dinheiro. Hoje muitos têm dinheiro, mas não tem tempo. Vão sobrar um tempo para visitar a família. Visitar os amigos. O tempo está passando, gente. Quantas pessoas já morreram de lá para cá? Quantos amigos, né? Que perdemos. Fica na saudade, na lembrança. Nunca no esquecimento. A lembrança sempre fica. Nosso tempo se chama hoje, gente. Não é errado você vir conhecer a Serra do Serrote com respeito e carinho. Não é errado você rever os amigos. A nossa cidade está crescendo. Nossa cidade é linda. Nossa cidade tem tudo para a pessoa ser feliz nela. Vamos dar valor na nossa cidade. Ver mais qualidade, gente. E largar de criticar e ver defeito. Se nós morrer, nós vamos ser enterrados aqui mesmo. Vamos falar mal da nossa cidade, não. Vamos falar bem dela. Nossa cidade é querida. Nós nascemos aqui. Nossa história está aqui. Então, vamos falar bem. Vamos ter orgulho de falar que nasceu em Licínia. Falar bem do nosso povo. Vamos largar de ver defeito na nossa cidade. Ver mais qualidade. Um abraço, gente. O tempo nosso se chama hoje. O passado fica só na lembrança. Mas vamos viver o presente. Porque o futuro só a Deus pertence. Um abraço. Fica com Deus, gente. Vamos cuidar da saúde. Tchau.